Oi amores, eu sou a Usa Camargo E eu sou a Larissa E hoje a gente está aqui no Parque Dona Lendu Aqui em Boa Viagem, em Recife, Pernambuco E a gente vai mostrar o que Larissa? Eu caí Não vai ser menos isso Ela acabou de ganhar o primeiro patinho dela E a gente vai mostrar Eu estou madura, eu vou cair muito E a gente vai mostrar como é que vai ser isso Vem ver a gente E a gente vai mostrar como é que vai ser isso Vamos Larissa, vai Larissa Vai Larissa Vai Larissa Uhul Uhul, todo mundo na torcida Uhul 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 Olha aí, ela é desenrolada gente Olha lá Ela é mega desenrolada Só que não Vai Larissa, vai Larissa Uhul Uhul, segura Cara, criança aprende muito rápido Cara, impressionante Impressionante As coisas de uns 20 minutinhos que ela está Que ela começou a andar E já está andando Não está andando bem Mas já está andando Já dá para se equilibrar Já está mais ou menos Olha lá Olha lá Tira Eu chegarei nesse nível Uhul 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 Adoro Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Eu chegarei num nível Nesse nível Algum dia Algum dia agora Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá O Vecas Espasta Ele Uhul De casa De casa Adoro Aventa ajuda ele, mãe Porque ele deve espatá-lo Olha lá, olha lá Vai lá, vai lá, vai Vai lá, vai E aí, Gorda? Uhul Pessoal, pessoal Empeçou de cor Caraca E aí, Gorda? Onde eu chegarei nesse nível? Agora, 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 agora Cara, ele ainda trocou no meio, mãe Chegarei nesse nível Muito show de bola, mãe Ele tá metido ali na linha É pra ver a distância Olha lá, olha lá, olha lá Uhul Muito show de bola Isso aí, amores Depois de algumas caidinhas Poucas, não muitas Caiu uma que eu me chico O bubú O bubú é a parte mais fofinha Depois de umas caidinhas Mas a Larissa já tá começando a andar um pouquinho A gente se despede de vocês E fala pra vocês que patins é muito Muito show de bola Quem não sabe a idade de patins ainda Tem que... Aprender Só vou mostrar pra vocês mais um pouquinho E a gente encerra por aqui Vai dando seu like Se não é inscrito no canal Se inscreve pra não perder nossos conteúdos Beijo, beijo, beijo E até o próximo vídeo Vídeo Vai, vai Opa, 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 opa Foi quase Vai, vai, vai Beijo, beijo E até o próximo vídeo